Opa, beleza? Matos daqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alessia dos Jogadores. Dessa vez estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui sobre a atualização, nesse caso 2.0 de Genshin Impact, pois eles não sabem contar, né? E estou, não estou sozinho, estou com o nosso querido amigo Rafa Mlow, fala aí! Exatamente, salve! Tem poucos vídeos que tem nós dois juntos, mas isso era frequente, não se tornou mais frequente, mas vai voltar a ser frequente. É, a gente tinha visto essa atualização, a gente viu a live, lindo, hoje a gente vai falar dos tópicos, as novidades mais interessantes, que mais vai chamar a atenção de vocês. Eu estou aqui mais para ser o Galvão Bueno, porque quem vai passar tudo de antemão vai ser o Matsuda. Exatamente. Bom, nós teremos vários bosses novos, teremos mobs novos, só que, tipo assim, eles não explicaram muito bem nada sobre isso. O que eles deram foco na live, eles deram foco sobre Inazuma. Então, tipo assim, não tem muita explicação sobre, tipo, poder de habilidades, né, de habilidade dos personagens. Então a gente vai ver isso tudo quando a gente pegar o personagem, beleza? Só vou falar aqui como vai ser, por enquanto, as coisas que nós temos. Primeiramente, nós temos três personagens novos, no caso, né, que seria a Ayaka, que é uma personagem 5 estrelas, ela virá no próximo banner que vai lançar. Ela é do tipo gelo e ela parece que corre igual a Mona, que entra na terra e, tipo, tem um leque que não usa. Tipo assim, ela tem um leque que não serve pra porra nenhuma, não sei o que é. É, essa nova personagem, nas cutscenes, ela parece com um leque na mão. Aí eu pensei, na minha cabeça, eu comentei isso com o Matsuda, eu pensei, cara, o meu ponto que eu mais critico no Genshin no momento é a falta na diversidade de armas. Sim. Porque quando eu olhei esse leque, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Lean do Grand Chase. E eu pensei, pô, a Merhoi podia diversificar mais, porque tá muito no arco, espada, espadão e só lança, né? Tem a lança também, quase que não sendo. É, tem a lança. É arco, espada, espadão, lança, livro e a orbzinha. É, que nem, tipo, a Klee, tu joga uma bolinha que explode, aí é um feio a mesma coisa e tal. Só que, né, essa personagem é na espada mesmo, tipo, legal. Podia ser algo mais inovador, entre aspas, mas não que não seja ruim, né? Tá legal. Mesmo de sempre, mas que eu acho que tá sendo bom. Pelo que eles mostraram, que está passando aí na tela pra vocês, a Yaka tem umas habilidades, parece que é forte, né? Mas a gente vai ver isso mais quando a gente for jogar com ela, porque as habilidades dela combam com muitas questões, tipo, por exemplo, se ela for usar um Razer, um Diluc, uma coisinha, tipo, que dá muito dano em área, pelo que eu percebi. É, isso que tem o ponto de a gente conseguir ter ela antes de pensar e fazer vídeo sobre ela. Então, aí nós podemos falar que você tá garantido, mas você não vai pegar ela, você vai pegar a próxima personagem que vai vir depois do banner dela, que é a Iomia. Ela é do tipo fogo e, pelo que a gente tava vendo lá, ela é uma Ember útil. É, porque ela é do arco de flecha, ela é fogo. E ela só tá rojão. O único que tem de arco de flecha e fogo, que eu lembro, é a Ember. Então ela vem pra substituir essa grandita personagem inútil. De arco, falando a verdade, é isso mesmo, Rafa. Não tem nenhum outro personagem de fogo que usa arco que é parecido, tá ligado? Ela é única. É, ela vem pra substituir, mas, cara, eu gostei do visual dela, achei bem interessante. Os ataques não me chamam muito a atenção, mas é tipo, eu atualmente preciso de personagens de fogo, seja de arco ou não. Então, se eu for roletar, eu vou acabar roletando nela, porque personagens de gelo, eu já tenho a Kiki. Então eu não ia querer essa outra, não. Eu vou acabar com o roletar nela mesmo. E dá pra ele fazer DPS também, que vai ser muito utilizado, pelo que eu percebi, com também os novos artefatos que lançaram, beleza? E também, junto com a Yomiya, nós teremos uma Loli, chamada Sayu. Ela é de vento e ela é uma suporte que usa espadão e, tipo, é um estilo ninja, tá ligado? É bem da hora ela. É, da hora que, tipo, foi interessante, acho que na própria live eles falando que não, ela é uma... ela é pequena, né? Mas aguenta um... espada dez vezes o tamanho dela. Dez vezes maior que ela por causa da visão dela, no caso. É, se eu não me engano, não sei se a primeira... Se a I-Skill ou a Suprema, que ela faz algo parecido com a Xing Ling, que é invocar um Goomba, só que é uma bola que fica atacando a Nemo. É, a primeira habilidade. É, parece que é legal pra fazer uns combinhos e tal. Eu tô precisando de personagem a Nemo porque eu não tenho nenhum além do próprio viajante, que eu não vou usar. Porque ele vai usar o viajante do raio. Isso a gente já... você já vai falar daqui a pouco, provavelmente. Exatamente. Mas, quando eu for reletar, essas duas últimas aí, que eu sempre vou ficar esquecendo o nome porque eu não consigo lembrar, essa Yui Ayaka, Mayaka, sei lá, é as que eu mais vou querer. Então eu torço pra que eu pegue as duas, ou pelo menos uma das duas, já vou ficar feliz. A gente vai torcer na live porque ele vai pegar as duas. Estão ligados que ele já tá garantido cinco estrelas e agora ele vai pegar essa quatro estrelas linda de morrer. Então, nós falamos agora sobre essas personagens, personagens, a Ayaka vai sair no primeiro banner, o segundo banner é de dominação de Yomiya e Sayo. Nós não sabemos ainda os outros personagens que vão vir junto com elas, né? Que são os outros personagens de quatro estrelas. Mas, já dá pra saber, tipo, essa questão. Que a gente vai ter, tipo, um fogo, um gelo, um vento. Então pode ser que possivelmente venha mais algum gel aí. Eu acho que o da Ayaka pode vir o de Zhongli junto, não sei. Igual, tipo, veio a Dino da Klee, que não faz muito sentido, mas beleza. É, pra mim, se viesse uma Ningguang, seria sensacional porque eu quero ela. É, ô, aí sim. Mas Ningguang não é quatro estrelas? Sim, ela é quatro estrelas. Ah, então eu acho que poderia vir junto com a Yomiya. Agora, nós temos uma atualização, né, que seria do nosso viajante, né? Nosso viajante, antigamente, em Montestat, se você for em uma estátua, você vai obter, né, a visão de Anemo. Se você for em Liyui, você vai conseguir a visão de Gel. Agora, em Inazuma, nós teremos a visão de Eletro. O que traz muitas novidades. Porque, pelo que a gente tava assistindo a live e tudo mais, em Inazuma vai ter mecânicas de teleporte, vai ter mecânicas de você pegar um negócio, pegar, tipo, um cristalzinho, ele fica em volta de você, e, tipo, vai ter uma barreira de raio, e se você tiver que ser cristal, você consegue entrar na barreira, e se não tiver, não consegue entrar. Então, tipo, é muito legal as mecânicas que eles colocaram, e vai ter muita diversidade de questão de mapa, porque o mapa tá bem desenhado, tá muito bonito. Então, faz jus à demora deles. Eles demoraram muito pra trazer Inazuma, falaram muito de Inazuma, e tão trazendo agora, depois de muito tempo, pulando quatro atualizações. Porque, não sei se a Miojo sabe contar, 1.6, a próxima é 1.7, não é 2.0. Não, eles já vieram avançado, eles pensaram, Mano, eles pularam quatro atualizações, foda-se. É, eles pensaram, mano, a gente tá tanto tempo trabalhando nisso aqui, deu tanto trabalho, parece que a gente, tipo, avançou pra caramba, então é 2.0. Mano, eu não entendi porque eles colocaram 2.0, mas beleza, seria 1.7, mas tudo bem, eu aceito. Valeu, tipo, a justificativa que foi o próprio mundo Inazuma, né? Que nem o Matsuda falou, se vocês forem ver a live, foi foco total Inazuma, não paramos de falar, mas Inazuma, as imagens estão lindas. O mapa, as áreas, a grama, as árvores, os castelos, tudo, aquela cobra morta no mapa que foi dividido. É, tá muito louco. É bom porque vai ser sensacional explorar isso, porque vai ter muita coisa, uns puzzles diferentes, umas paradas diferentes, então vai ser muito louco. Sim, vai mesmo. Também teremos armas novas, 4 estrelas, né? Será um arco, uma espada, uma lança, um espadão e um orb. Nós teremos essas 4 armas, 5 armas novas, 4 estrelas, e também teremos 2 armas novas, 5 estrelas. Um arco chamado Thundering Bulls e uma espada chamada Mistyplister Reforger, uma coisa assim. Em português, não sei. Ó, em novos artefatos, nós teremos 2 conjuntos 5 estrelas. Nós teremos o conjunto Emblema do Severed Fate, que se você usar 2 peças, você vai ter mais 20% de recarga de energia, e se você usar 4 peças, você vai aumentar o carregamento, o dano, né, do seu dano carregado elemental em 25%, e a energia de recarga também. E o máximo que vai poder aumentar esse bônus é de 75% de dano, pode ser, tipo, obtido em qualquer momento. E também nós teremos o Ximinawa Remanescence, que, tipo, se você usar 2 peças, você vai ganhar mais 18% de ataque, o que pode ser bom, tipo, em personagens, não sei, sub-DPS. É, pode ser bom até no Razor isso daí. Eu acho que não, porque o Razor usa bônus de dano físico. É. Em 4 estrelas, nós teremos, tipo, se você usar uma skill elemental, o seu personagem vai ganhar 5 ou mais, 15 ou mais de energia, ou seja, aquelas bolinhas que dropa, e se ele der um ataque normal carregado, ou, ele falou pro em ataque, mas eu não entendi muito bem, você vai perder essas 15 de energia que você vai ganhar, mas o seu dano vai aumentar em 50% em 10 segundos. Ou seja, dê um ataque com a sua... dê um ataque de... Deu, vamos supor, vamos colocar esses negócios no Razor. Usou a garra que ele aumenta passivamente 18% de ataque, usou essa habilidade, você vai gastar os 15 de energia que você ganhou, só que você vai ganhar mais 50%. Ou seja, vai ser 50% mais 18%. Ele vai dar muito dano. Pode ser que seja incluído no Razor também, Rafa. É, eu não sei, porque questões de build e tal, eu ainda não manjo muito, então isso é assunto pra quem é pro player, então eu passo essa questão. Nós teremos também muitas coisas novas referente a bosses, mas de mobs, eu não sei ao certo, mas em Nazuma nós teremos samurais, tipo, um mago quenque de fogo, pelo que o Rafa estava conversando, vai ter um mago quenque de gelo, uma coisa assim, vai ter muitos samurais no mapa, mas eu não achei no trailer de lançamento nenhum lugar que demonstrasse que tinha um relicante, porque a miojo gosta de colocar esses relicantes em tudo quanto é coisa. Agora eu não sei se não é Zuma. Mas isso, se você parar pra pensar, deve ser algo bom, porque pensa, a gente já vê muito esses malditos relicantes, então uma área do mapa que não tem eles, onde tem completamente mobs novos, é muito melhor. É isso que eu ia falar. Eu quero ver coisas novas do que só ficar vendo reciclagem de bicho. É isso que eu ia falar, sendo que pelo que eu me lembro, eu acho que o relicante, pelo menos aquele gigante de escudo, ele aparece no trailer, só que com outro elemento. Então, é, parece que ele vai ter sim um escudo de raio, pelo que eu entendi, mas eu não sei se ele vai estar em Inazuma. Também teremos alguns mobs novos que vão ficar espalhados pelo mapa, que serão os guardas das ruínas e os soldados das ruínas. Eles, tipo, parecem umas máquinas, tipo, com núcleo de fogo muito top. Isso daí eu achei demais. O Rafa, a gente pagou o maior pica pra esse bagulho. Não, é, você vê um mob novo, tipo, tem uma movimentação completamente diferente, você fica, caraca, meu amigo, me errou e eu tava botando pra quebrar, mas, é porque, velho, qualquer coisa nova, a gente já tá bem saturado, eu diria. Eu e Matilda nem tanto, mas quem deve jogar desde o lançamento já deve estar cansado de ficar vendo a mesma coisa, vê algum novo e já ficou louco. É tipo GC, né? Se lançar alguma coisa nova, a gente vai ficar, ó, meu Deus, né? Quem já tá jogando, tipo, caralho, até que enfim. Também teremos uma coisa que eu amei de coração, que nós vamos poder plantar no nosso bule de relaxar. Ai, que delícia. o Matilda tá feliz porque o Genshin vai virar Minecraft, vamos fazer o nosso farm de pão de trigo. É porque, tipo, acho que vocês estão sabendo do bule de relaxar, o bule de relaxar você tem que farmar as coisas pra você poder construir os itens pra colocar no teu bule. É The Sims da vida. Só que você tem que ir lá pra Teivate, pegar as coisas, voltar pro bule, e se torna meio que um rolê chato. E ficar, tipo, batendo em árvore, bangus, caramba, quatro, e voltar lá e criar. E a novidade? E a novidade é uma plantação. Por quê? Você vai poder plantar. Aí você vai falar, nossa Matilda, mas por que você tá tão feliz por causa de plantação? Seguinte, existem itens que são chatos de você ficar indo no mapa e farmando, como a flor, lotos de gelo, a flor, a lotos de leite, a bico de dragão, a bico de dragão, acho que é uma coisinha, eu sei que é alguma coisa de dragão. Cuda do dragão. Eu não sei o nome, eu sei que, tipo, tem a margarida voadora, a semente do dandelion, essas coisinhas que são chá, a menta, todas essas coisinhas são chatas. E pelo que eu vi lá, a plantação, você vai lá plantar, e você vai poder pegar esses itens, ou em item mesmo, ou em semente. Pegando em semente, você consegue plantar no buro e relaxar. Pelo que eu vi, vai demorar dois dias e vinte e duas horas para cada plantação finalizar e amadurecer e você poder colher. Teremos também um boss, né, que é o nosso quadradão de fogo. O hipopótamo de fuego, meu amigo. O hipopótamo de fuego. Também teremos vestígios de fatuis, que nós vamos ter uma nova fatui, que é a dama do espelho, que pelo que eu entendi, é uma fatui de água, e parece que ela faz ilusão aos seus inimigos. Então, como vai funcionar, eu não sei. Eu sei que ela parece que dá muito dano em área, então é melhor tomar cuidado com ela e não deixar ela chegar muito perto de você, tá ligado? Teremos também a formação mecânica perpétua, que tipo, é um boss que ele fica mudando de forma, ou seja, sabe aqueles mini-boss que a gente viu, que é o guarda das ruínas? Eu acho que tô lembrado desse daí não, velho. Ah, tá vendo? Então, é tipo, tá ligado aqueles guardas das ruínas e soldados das ruínas que nós acabamos de mostrar na tela? Mas a gente mostrou na tela. Então, nós teremos esse. Ele vai ficar mudando de forma aleatoriamente quando você vai lutando com ele. E ele é um boss muito legal, pelo que eu entendi. Basicamente, pelo que eu vi no Bully e tudo que a gente viu nessa atualização, é isso que vai acontecer, beleza? Também tem alguns eventos, só que eles não deram muita explicação aos eventos, então não posso falar pra vocês sobre os eventos, tá? Porque eles só colocaram na tela e tipo, dane-se. Eles deram literalmente atenção total a Inazuma. Só que uma coisa que pelo menos eu gostei no Genshin é que tipo assim, eles prestam atenção na comunidade, tá? Eu e o Rafa, a gente tava vendo na live e o pessoal escuta os players. Eles estavam falando, nós vimos os nossos jogadores falando sobre o jogo e tipo, coisas que podemos melhorar, coisas que podemos adaptar e a gente pensa em tudo isso. Porque, por exemplo, não trazemos personagens com outras diferenciações porque é muito complexo ainda com a equipe atual. falaram que tipo, o Shield parece que, ele tem uma mecânica meio que única, eu ainda não entendi se é tipo as marcações que ele faz, o jeito que ele joga, se é a skill dele que faz ele passar de um arco pra duas adaguinhas. É, resumindo, o Shield deu muito trabalho pra eles e parece que eles não querem fazer nada parecido com aquilo porque vai dar muito trabalho, sendo que não faz sentido. Óbvio, as coisas vão dar trabalho, é jogo, as coisas demoram pra fazer, é tenso, mas a galera daqui a pouco vai começar a pedir coisa nova, então, mesmo que dê trabalho, eu sei que no final sempre compensa. Pelo que eu entendi, tipo, eles não querem, tipo assim, nessa questão, tipo, ah, por conta de trabalho, mas tipo assim, pra lançar o Shield foi muito trabalhoso porque o Shield ele tem uma questão só que tipo, só ele, quando você ataca, sai o elemento dele, tem a questão da marca dele, tem a questão da troca de arma dele, então tipo assim, no início pra eles, deu muito trabalho pra criar o Shield, pra desenvolver o Shield. Tipo assim, eles não querem lançar um porque eles não querem fazer de qualquer jeito, eles querem fazer mais, é, bem desenhado, bem feito, o Shield foi bem feito, só que o Shield ainda tem algumas falhas pelo que eles falaram, só que ele ainda é o único e exclusivo personagem do Genshin que pode trocar de arma com as suas habilidades, que tem uma mecânica única. E pra finalizar aqui, nós vamos falar que nós vamos ganhar a Beidou, sim, é o... Sim, um personagem que eu e o Matuda já possuímos, mas não utilizamos. Exatamente, nós vamos ganhar a Beidou, e também tem chance de ganhar a Gema Essencial, a Coroa da Sabedoria, e entre muitos outros itens, beleza? Mas basicamente é isso, acho que a gente estendeu muito, mas ficou muito bem explicativo, muito bem legal, e tem mais alguma consideração a falar, nosso querido amigo Rafa Meleu? Não, os meus pontos vão ser só isso, no caso, eu quero dar bastante foco pra jogar Genshin, não pra jogar, mas pra fazer lives, porque quando o Luciano sai na Zoom eu vou querer explorar, é óbvio, eu e o Matuda vamos explorar, vamos fazer bastante lives, só que com o recente lançamento, não lançou ainda, mas com a chegada do Grand Chase Classic a gente vai acabar dando bastante foco nele também, mas a gente vai tentar reconciliar esses dois jogos pra que fique bastante frequente eles no canal e não ficar focando em um só. É, depende muito, né? Porque eu não vou ter PC pra jogar. É, depende se a COG vai ter coisa nova nesse Grand Chase Classic ou não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa o like, favorita um vídeo pra estar em divulgação no canal, se inscreva no canal caso tenham gostado dos nossos vídeos, a gente vai postar muito mais vídeos aqui, tanto de Genshin quanto de Grand Chase Classic e é isso, um grande abraço amigo Matsuda e do seu amigo Rafa Muleu, falou! Falou! e do seu amigo